Linha Dura tem o prazer de receber agora o seu José Veridiano de Oliveira. Ele é presidente da Comissão Municipal de Saúde em Uberlândia. Seu José, prazer te receber aqui ao vivo no Linha Dura nesta sexta-feira. Vamos falar de saúde. Se alguém falar que tá boa, é doido. Precisa tomar remédio, precisa procurar psiquiatra. Porque a saúde tá precisando de uma UTI, essa é a grande verdade. Agora, nós temos uma conferência marcada pra acontecer em Uberlândia. Quando? A conferência, que é a sétima conferência municipal, tá marcada pro dia 12 e 13 de junho. Só que antes dela, a gente tem as chamadas pré-conferência, que é distribuída no município, né? Correto. Onde a gente vai fazer 16 pré-conferência urbana e 6 na área rural. Correto. Nesse sábado, por exemplo, amanhã, dia 11, a gente estará ouvindo a população do Canaã, ali, adjacência do Canaã e do Pranauto. Correto. Onde a gente tem uma reunião das 13 às 18 horas com a população. Perfeitamente. Onde a gente leva informações e tem um tempo onde a população fala e faz uma avaliação e propõe aquilo que elas acham que é importante, tanto pra sua área ou para o município, para o estado, o governo nacional. Isso é só pra Uberlândia ou é uma conferência regional ou é só local? Não, a conferência... nós é uma etapa da conferência nacional. Certo. Ela é a cada quatro anos, segundo o Sistema Único de Saúde. Sim. Todas... a nível de Brasil a gente faz a conferência nacional, então a municipal é uma etapa, que é a primeira etapa. A segunda etapa é a estadual. Nós, do município, prepara, através das pré-conferências, a conferência municipal, onde todas as propostas, né, e moções e que a população faz, vai à discussão do estado, conferência estadual que será... ainda não está marcada a data, mas será a oitava conferência. Lá na conferência estadual, todas essas discussões da... dos 853 municípios será discutida, melhorada ou, assim, de organizada e é levada à conferência nacional que vai ser dia 1º... do dia 1º ao dia 5 de dezembro de 2015. Perfeitamente. Então, só para você de casa entender, essa conferência que nós vamos ter em Uberlândia é uma preparação para aquela que acontece no estado. E aí, no final do ano, no final do ano, é que os políticos se reúnem lá em Brasília para ouvir o que eles já estão cansados de saber no país todo. Eu, todo dia, aqui no Linha Dura, eu faço uma conferência, eu e o meu telespectador. Correto. E todo dia eles ligam do Rúzio e falam que o atendimento é tão lixo. Ligam do Martins e dizem a mesma coisa. Do Planalto, a mesma coisa. No Murumbi, essa semana, foi maior tumulto, porque a Uai do Pampulha não tem raio-x e não tinha médico, mandou todos os pacientes para a Uai do Murumbi. E aí, quando os pacientes da Uai do Murumbi precisam de atendimento, eles pegam e mandam tudo lá para a Uai. Não, agora é nova, né? Porque agora não é a Uai mais. A do São Jorge é UPA. Unidade de pronto atendimento. E fica esse jogo de empurra-empurra. E eu tenho certeza, seu José, absoluta, que todo vereador, o secretário de saúde, o próprio prefeito Gilmar Machado, o próprio governador do estado que foi eleito, o Fernando Pimentel, eu tenho certeza que a Dilma Rousseff, eles sabem qual é a caoticidade da saúde pública, eles sabem o que fazer. A gente só não entende por que eles não fazem. Agora, eu quero perguntar uma coisa pelo senhor, porque tudo que eu ouvi ao seu respeito me faz acreditar que o senhor é um homem de bem, um homem de postura, um homem ético, um homem de coração limpo, que luta para que o cidadão, principalmente Uberlândia, tenha um atendimento digno de respeito que ele merece. Tudo que eu ouvi ao seu respeito me leva a acreditar na sua pessoa sim. O senhor acredita, seu José, que através desta conferência municipal de saúde, alguma coisa vá mudar na saúde Uberlândia, porque nós estamos ouvindo a balela, ó, tem uma data e não muda. Entra a administração e sai a administração, e é tudo a mesma coisa. Olha, Antônio, a gente acredita, nós enquanto conselheiros, né, nós são hoje 420, 430 conselheiros espalhados no município de Uberlândia. Correto. A gente acredita que a nossa participação faz mudar. Eu acredito também. E se não fosse ela, estaria pior. Sim. Essa é a nossa crença. A nível nacional, a nível estadual, a mesma coisa. Agora, para mim, falar para você, para todas essas propostas, dificuldades que nós temos em Uberlândia, eu tenho que levá-la nos três níveis de governo. Entendi. E aí nós temos dois níveis que nos penalizam. Perfeito. E eu tenho que ser muito sincero nessa questão. Correto. Porque quando o Estado não cumpre o papel dele, a União não cumpre o papel dela, o município fica refém. Correto. E aí nós temos um problema também que é a questão mais localizada, que eu posso falar de gestão, eu posso falar de falta de unidade básica, né, organizada. Perfeitamente. Eu posso falar da quantidade de profissionais, e isso está local para resolver local. Mas tudo isso para mim resolver, o Estado tem que resolver a parte dele, o governo federal tem que resolver a parte dele. Correto. O senhor sabe uma coisa, o senhor falou um negócio interessante, e eu concordo com o senhor, mas concordo em partes. Quando a União falta, quando o Estado falta, o município sofre. Mas agora, quando o município também é omisso, quando o município também é desorganizado, aí a sofrência, como diria o baiano, é ainda maior. Porque, parei um pouquinho, falta remédio, o município fala assim, ah, esse remédio ele vem pelo Estado, o Estado não mandou. Ah, esse outro remédio está faltando porque ele vem da União, a União não mandou. E o mal profissional que não atende, que faz falta de educação, que fere a Constituição e não trata bem aquele cidadão que vai procurar. Esse aqui é de responsabilidade do município, da Secretaria de Saúde, tirar esse profissional, dar treinamento. E quando eles também não fazem? Então nós estamos assim, tipo assim, mordidos e mal pagos, para não falar a palavra que todo mundo conhece em casa. Me diz uma coisa, senhor José, quem vai poder participar desta pré-conferência? Toda a comunidade, independente da sua, vamos dizer assim, conhecimento teórico, teorias ou não, toda a comunidade, o belandês... Até eu posso ir? Claro que... Falar por cinco minutinhos? Sim, assim, nós temos um regimento, é todo bem, muito bem organizado, para que todos possam falar, né? Sim. Por exemplo, a gente abre a fala, o regimento está dizendo que é entre três e mais dois minutos, uma pessoa pode reescrever, às vezes a pessoa faz uma proposta, ele pode melhorar ela... Minha profissão me falou que, Fugumento, não vão te deixar você falar, você não vai falar só dois minutos. Não, 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 aí a gente... Isso é um regimento. Correto. Naturalmente, a gente não corta a fala de ninguém, isso é claro que não. Nós da organização, é lá para ouvir e ajudar. Às vezes a pessoa faz uma proposta e ela... ele tem dificuldade, às vezes faz uma avaliação, vamos supor. Ele avalia o sistema, como está, e quer fazer uma proposta. Aí, às vezes, ele tem uma dificuldade. Então, nós temos toda uma equipe da comissão organizadora que vai ajudar a fazer a proposta. Perfeitamente. E aí ele fala se está bom ou não, não é nem nós que vai dizer... Perfeitamente. Goste, José, assim como eu, muitas outras pessoas que me encontram na rua e falam, Pimenta do Céu, a gente vê você como um grãozinho de areia aí enfrentando gigantes e gente que é capaz de fazer mil coisas por conta de dinheiro. Você não tem medo de tomar um tiro na cara? Não, não tem. Eu tenho uma coisa que eu aprendi, é não ter medo, porque a partir do momento que a gente tem medo, a gente se esconde e a gente acaba não cumprindo com o papel. O papel do cidadão. Não desiste não, seu José. Luta por esse povo que está precisando de um melhor atendimento, de ser melhor respeitado, de ter uma saúde digna que esse país tem condição de proporcionar. Não desiste não, vai em frente. Se o senhor precisar de mim, da minha equipe, desse programa, para alcançar os seus objetivos em prol do bem maior que é a comunidade, o senhor pode contar conosco, tá bom? E a gente conta mesmo, na verdade, de todas essas propostas, a gente conta com a comunidade, porque é ela que vai nos dar o instrumento para a gente lutar lá dentro do conselho. Então, vai para fazer o plano municipal de saúde, o plano anual de saúde, planejamento, tudo nós faz em cima do que a comunidade dizer lá, colocar lá na conferência. Perfeitamente. O senhor José Veridiano, presidente da Comissão Municipal de Saúde da cidade de Berlândia, ao vivo no Linha Dura, nesta sexta-feira.